Sejam bem-vindos à sua nova casa na Flórida. Essa é a Sidney, um dos modelos mais lindos de todo o Westlake. Vou mostrar para vocês agora todos os detalhes dessa obra de arte. Logo na entrada nós temos um lavabo. No segmento aqui nós temos um dormitório. Muito bem decorado, iluminação natural, closet e logicamente o banheiro dessa suíte. Aqui a segunda suíte. Presta atenção nos acabamentos lindos. Agora, dá uma olhada só nesse hall de entrada, nesse living super amplo, iluminado, com o pé direito maravilhoso. E olha aqui, olha esse espaço à minha direita, que pode ser um escritório, pode ser uma biblioteca, uma adega. Olha que lindo esse espaço. E aqui vocês têm noção exata da amplitude do local, com o living integrado, com a sala de jantar e essa cozinha de tirar o fôlego. Cozinha gourmet, muito espaço, armários nessa cor escura tabaco. Com os puxadores, com os puxadores, com os metais, nesse bronze, lindo demais. E que tal essa pedra? Olha que linda. Mesa de jantar para oito pessoas. Olha quanto espaço. E a decoração dessa casa é simplesmente de tirar o fôlego. E agora, a suíte master. Agora, um dos pontos fortes desse modelo, a suíte. Closet número um, bastante espaço, walk-in e o segundo closet. Deixa eu interromper esse vídeo rapidão para dizer para vocês o seguinte. Vocês estão gostando desse conteúdo? Vocês estão gostando de ver uma maravilha como essas aqui na Flórida? Então, deixa eu pedir bem rapidinho. Se inscreve no canal e não perde mais nenhuma casa como essa. A casa dos sonhos aqui nos Estados Unidos. E acredite, é possível. Porque agora, no finalzinho do vídeo, eu vou dizer o valor dessa casa. E vocês vão se apaixonar. Então, se inscreve aqui. Não custa nada. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Continua aí. Essa zona que sai da garagem, tem um belo espaço para colocar ou armários ou um aparador para fazer uma drop zone. Aqui, um espaço bem bacana da pantry. Linda também, com muita área. Já com os armários. E aqui, quando sai da garagem, nós temos a lavanderia. Muito espaço. Muito armário. E também com uma cuba, uma pia, para usar de tanque. Muito bacana. Olha que lindas essas pedras com backsplash. Olha essa área externa, com essa piscina maravilhosa, com essa Summer Kitchen, esperando vocês para desfrutar o que a Flórida tem de melhor. Como vocês sabem, a piscina é um upgrade, ela é um opcional. E caso vocês queiram fazer, uma piscina como essa aqui, deve estar custando em torno de 70 mil dólares para ser construída aqui na Flórida nos dias de hoje. Então, vocês têm a opção de fazê-la logo na entrada ou depois que mudarem, né? Bom, agora chegou a melhor hora dos vídeos, né? É lá que nós vamos falar e explicar com vocês sobre os preços, sobre as condições de pagamento e alguns detalhes sobre essa propriedade. Primeiramente, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, então eu quero lembrar você. Se inscreve no canal, é super rápido e você não vai perder mais nenhum vídeo como esse aqui no meu canal. Então, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, quanto custa essa casa? Lembrando que ela tem 2.776 square feet só sobre o ar-condicionado, na ponta da garagem e as outras áreas, tá bom? Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que isso mais ou menos dá em torno de 250 metros quadrados, caso vocês tenham dúvidas. Outra coisa, essa planta é totalmente personalizável. Vocês podem colocar de 3 a 5 doitórias. Então, eu mostrei para vocês aqui 3. Se vocês quiserem fazer outros, é possível. Esse condomínio aqui, um condomínio 55+, isso mesmo, vou deixar para vocês algumas cenas desse condomínio bem legais aqui. E ele é excelente. Aqui na cidade de Westlake. E você sabe, os condomínios 55+, só aceitam moradores que têm mais de 55 anos, a não ser que existam exceções, que é o caso desse aqui. Bom, 20% das casas desse condomínio aqui são permitidos para as pessoas que não têm 55+, elas podem ter 30, 40, 50 anos. Não interessa, desde que os filhos, se caso morarem com esses casais, não tenham menos de 18 anos. Isso mesmo, você tem filho com 19, 20 anos, vocês têm aí 43 anos do casal, vocês podem morar aqui. Qual que é uma das outras grandes vantagens? Muitas vezes, os condomínios 55+, têm preços melhores, que é o caso desse aqui que eu vou dar para vocês agora. Bom, essa casa aqui, ela está custando R$ 660.990. Logicamente, tudo que nós vimos aqui está repleto de upgrades. Se vocês querem colocar todos os upgrades possíveis, normalmente nós podemos colocar 10% a mais desse valor, e vocês vão ter os melhores upgrades na casa de vocês. Se vocês quiserem colocar mais dormitórios, normalmente nós vamos ter que adicionar algum valor em cima disso. Mas, lógico, isso nós vamos acertar com a construtora e vamos delater e negociar o melhor para vocês. Então, essa casa, com esse tamanho todo, está custando a partir de R$ 660.000. Querem saber mais opções? Querem ver outras opções como essa dentro do mesmo condomínio? Ou mesmo em outros condomínios que ficam aqui ao redor? Nós temos vários condomínios aqui na cidade de Westlake. O legal é que é tudo novinho em folha e está pronto para esperar vocês aqui na maravilha do Sunshine State. Meu nome é Alessandro Abel, sou corretor de móveis aqui na Flórida e posso atender vocês aqui da região de Miami até Orlando. Quer contratar comigo? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem todas as minhas informações. A gente se vê sabe onde? Aqui, no próximo vídeo. Fica com Deus e a gente já se vê. Valeu! Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Fica com Deus e a gente já se vê. Legenda Adriana Zanotto